Eu sei por onde passo, sei tudo que passo, paixão não me adquira, mas tenho o que dizer, modeste a parte, meu senhor, eu sou da vida. Alô, alô, pra você ligado no Globo Esporte, hoje falamos ao vivo aqui do estádio Durival Brito e Silva, a Vila Capanema, a casa da torcida do Paraná, que hoje está num dia de muita festa, o estádio foi reformado pra receber o seu torcedor, o estádio tá pronto aí pra receber a sua torcida, hoje tem jogo do Paraná contra o Fortaleza, nesta rodada do Campeonato Brasileiro, e o torcedor tá feliz, voltando pra casa. 16.700 é a capacidade agora pro público aqui na Vila Capanema, e o torcedor vem aí embalado nesse estádio que tem muita história pra contar, e a gente vai trazer pra você daqui a pouquinho, no finalzinho do nosso bloco estadual aqui do Globo Esporte. E o Paraná hoje recebe o Fortaleza aqui na Vila Capanema, reformado, e atenção que esse jogo começa às 7h30 da noite, aliás até no ingresso tá marcado 8h30, mas é bom, é bom frisar, e é bom que você preste bastante atenção, porque o jogo começa às 7h30 da noite. Devido a chuva, algumas homenagens que iriam acontecer aqui antes do jogo foram canceladas, mas a bola rola a partir das 7h30 da noite aqui na Vila Capanema, pra Paraná e Fortaleza, nesse estádio que tem muita história pra contar. O Pinheirão ficou pra trás, entra em campo a Vila Capanema. Mais bonita, moderna, toda reformada, o charmoso do estádio está maior, a capacidade aumentou de 11 para 16 mil torcedores, foram construídos novos camarotes, banheiros, uma curva inteira de arquibancadas, segundo a diretoria uma obra de quase 3 milhões de reais. Tudo pronto, chegou a hora de voltar pra casa, voltar às origens, uma volta no tempo. Aldorival, Bito e Silva, inaugurado em 1947 para ser a casa do ferroviário. Naquele 23 de janeiro, o primeiro tricolor da Vila enfrentou o Fluminense. O super campeão carioca enfrentou o clube atlético ferroviário, inaugurando o majestoso estádio do Rival de Brito. E esse foi só o primeiro capítulo de quase 60 anos de histórias. Como o título do centenário em 1953, o mais importante dos oito conquistados pelo ferroviário. Tiraram toda a roupa nossa, nós chegamos só de sunga. Aqui, depois que terminou o jogo, eles pegaram. Veio a fusão com o Palestra e Britânia, e um jejum de títulos com o Colorado, que só comemorou uma vez, em 80, e mesmo assim teve de dividir a taça com o Cascavel, em plena Vila Capanema. Mesmo estádio que viu o preparador físico do Colorado evitar o gol do Toledo. Máter invadiu o campo e mantou o perigo para longe. Que em 1990, viu Sérgio Luiz fazer o primeiro gol do Paranaclube, depois de mais uma fusão, dessa vez com o Pinheiros. Seu Zé viu quase tudo isso. Já são 48 anos tomando conta do estádio, do centenário relógio, uma vida dedicada ao tricolor. Essa é a segunda casa. Às vezes, quando dá muito serviço, eu viro a primeira, mas tudo bem. Está muito satisfeito de ver a segunda casa toda remodelada. É claro, está mais ou menos, quando diz, está nos trinques. Entre tantos momentos inesquecíveis que já aconteceram neste estádio, dois jogos ficaram marcados na história. Dois dias em que a Copa do Mundo passou por aqui. 1950, Estados Unidos e Espanha entraram em campo no dia 26 de junho. Suécia e Paraguai no dia 29 do mesmo mês. Seu José D'Amico, torcedor desde os tempos de ferroviário, esteve lá. Está cheio o campo, festa grande. Copa só podia ser usada em estádios grandes, né? E foi por isso que escolheram aqui, porque escolheram os maiores estádios do Brasil. Então, Durival e Brito foi escolhido por uma... 56 anos depois, Seu D'Amico vai voltar hoje à Vila Capanema. Vai, ao lado da torcida, comemorar a volta para casa. Apoiar o time que desde o Paranaense de 2004 não joga no Durival, Brito e Silva. Quem mais se dá na vida, sem sequer vacina, ao abraçar o samba, que faz andar os galos, o amor, ele faz a lua, vai ser, vai ser. Bacana, e atenção, os portões vão ser abertos a partir das 5 da tarde, ainda restam ingressos para serem vendidos aqui na Vila Capanema. A torcida do Paraná deve entrar pela rua Dario Lopes dos Santos, que é a continuação da Getúlio Vargas. A torcida do Fortaleza entra pela rua Engenheiro Rebouças. E atenção que o trânsito vai ser interditado parcialmente aqui em volta do estádio e não vai ser permitido estacionar. A torcida do Fortaleza entra pela rua Dario Lopes dos Santos, que é a continuação daiqueza de 400 anos debels. A torcida do Fortaleza entra pela rua Dario Lopes dos Santos, que é o plano de o Floresta entra pela rua Dario Capanema. A torcida do Fortaleza entra por rua Dario Lopes, que é a continuação da rua Dario. Obrigado.